Ah, meu Deus! Tão jovem, tão bonita. Ah, mas que monstro poderia ter feito isso? O Byung está lá fora. Ah, meu Deus, esse lugar. O Steve nunca deveria ter aberto esse lugar de novo. Já houve muitos desastres aqui. Você sabia que um garotinho se afogou? E no ano passado, mais dois foram mortos. Os monitores não estavam prestando atenção. Estavam fazendo amor enquanto o garotinho se afogava. O nome dele era Jason. Eu estava trabalhando no dia que aconteceu, preparando a comida. Aqui, eu era cozinheira. Eles deviam ter ficado de olho no Jason. Eles deviam, cada minuto. Ele não nadava muito bem, sabe? Podemos ir agora, querida. Acho que devíamos esperar o Senhor Cristo. Mas isso não é necessário. Eu não compreendo. Mamãe, me ajuda, mamãe! O meu fogado, mamãe! De novo!